E agora bora correr pro bunker Em oito minutos o evento vai começar Eu tô muito, muito, muito empolgado, velho Quase, quase, quase Cinquenta mil pessoas Tu, 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 tu Deu? Aí pessoal, três minutos Gente, eu tô muito, muito, muito empolgado Tá? Eu tô muito empolgado, bigode Caramba, eu tô nervoso Dois minutos e quarenta segundos, bigodão Quem aí tá animado? Isso aí pessoal, hashtag Temporana9 Ah mano, olha a construção dos caras, velho Na moral Em um minuto, gente Ai, que nervoso, que nervoso Ai, ai Tu viu isso? Não Olha, olha, já tá fazendo isso Você viu isso? Não, não tava já Apareceu uns símbolos Cês viram isso? Para a música Vamos lá galera, vamos lá galera Ah, não pode mais se matar, não pode mais se matar É que agora o evento começou Vai começar, velho, vai começar o evento Vinte e nove segundos Bora lá galera, sessenta mil pessoas Sessenta mil pessoas, o evento vai começar Record do Brasil Vamos lá, bigodão, vamos lá, bigodão O que você é andante, velho O que você é andante? Vamos, bigodão You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Com dez a gente vai contar, hein Com dez a gente vai contar Vai lá, vai lá, vai lá Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero É agora pessoal, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer Que a gente tem que ter um ângulo do bunker E do vulcão Epic Games Hello, hello É agora galera Sem jogadores reunidos Qual a presença é o evento final da temporada oito do Fortnite Uma hora depois Não sei nada Epic Games O evento deu pau Epic Games Alô Epic Duas horas depois Olha Ai É impressão também da intensidade do vulcão Tá aumentando mano Aí pessoal, tô achando que a fumaça do vulcão tá aumentando um pouco, tá bom Pelo menos parece que sim Eu sei Epic Games Epic Games, como vocês fizeram uma cagada dessa Aí pessoal, eu tô achando que Aí Opa Para de construir seu tapadão, tá atrapalhando a minha vista, velho Ai, tá aumentando a intensidade do vulcão mesmo, bigadão Tá mesmo, tá mesmo Calma lá Para de construir aí, caramba Vocês tão atrapalhando a minha vista, velho Eu não posso sair daqui que eu tô com medo de a gente perder alguma coisa Não, alguma coisa vai acontecer, velho Agora veio a pergunta, o que seria isso? Não sei E vai isso aqui no bunker Ai Flakes, corre pro vulcão, não tem nada a ver no vulcão A gente tem que esperar no bunker Porque se a gente não espera Porque a contagem regressiva é no bunker, entendeu? Então a gente tem que esperar aqui Uma hora depois Porque é aqui que vai rolar tudo É que eu acho que na verdade A Epic Games clica no botão lá na sede deles Tipo, iniciar evento Não é automático Eu acho que eles estão se preparando Cadê? Epic Eu tô esperando Não me faça passar vergonha Duas horas depois Eu acho que a Epic Games tá esperando bater 70 mil pessoas na live, tá? Eu acho que a Epic Games tá esperando bater 70 mil pessoas na live pra ver que eu comecei a começar Compartilha esse negócio aí, galera Mano, a intensidade do grupo tá aumentando sim Ah, não, não, não Calma, 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 gente Calma, gente Olha só Eu tô entendendo, tô entendendo A tempestade tá andando Fala, não me diga Tão ouvindo barulho? Eu acho que a tempestade tá chegando Tá avançando cada vez mais pra trazer os jogadores tudo pra cá Vocês tão ouvindo barulho? A gente tem mensagem andando? Ainda falta um minuto Reparem que neste momento Freikis começa a perceber Que algo deu errado Vamo, Epic Games Cadê esse evento, velho? Vamos descobrir se tá rolando algum bug Deixa eu ver se tem alguém falando sobre isso Calma lá, pessoal Caramba! O que já tá acontecendo? What? Calma aí Calma aí Calma aí A Epic Games tá de sacanagem com a minha cara Não é possível Aí a Epic Games tá zoando, gente Você tá de sacanagem comigo Que isso aqui bugou, velho Ai, mano, não é possível Epic Games, como vocês fizeram uma cagada dessa? 70 mil pessoas 70 mil pessoas Você corte brasileiro de uma live de Fortnite A Epic cagou tudo O que foi que a Epic fez, velho? Eu não assumo esse B.O. Aí, pessoal, vamo quitar e abrir de novo Eu não acredito nisso A Epic Games Ô, pessoal, me sigam no Twitter ArrobaFlexPower Tá? Quem tem Twitter me segue aí A Epic Games acabou de fazer a maior cagada da história Pelo que parece O evento aconteceu Só que não apareceu nas partidas, velho Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Você tá de sacanagem comigo Vamos ver Eu acho que a Torre História foi destruída, tá? Abre o mapa Foi tudo pro saco, velho? Não Não Mano, esse foi o maior fail da história Aí, galera, eu vou bater um Twitch reclamando E todo mundo que tem Twitter me segue agora, tá? FlexPower, vamo bater RT, tá? Vamo bater uns mil RT lá naquilo lá, tá? Isso foi sacanagem Mano Caramba, o que que aconteceu no mapa, velho? A via do varejo de Torre História foi completamente destruída Tá bom? Foi tudo completamente destruído Vamo cair lá rapidinho? A cidade foi completamente destruída Aí, olha só Todo mundo da RT lá, tá? Acabei de fazer um Twitch Todo mundo que tem Twitter me segue É FlexPower É muito importante Porque isso não pode acontecer, velho Isso não pode acontecer Isso foi o maior absurdo que eu já vi na minha vida Todo mundo que tem Twitter me segue lá Vem seu Twitter FlexPower me segue da RT Caramba, olha a Torre História E aí, galerinha? Aqui quem tá falando É o Apenas Jogos Bom pessoal Como vocês viram A Epic Games Cagou no evento do vulcão E o FlexPower ficou chutado O pior que aconteceu Exatamente o que falaram Que ia acontecer Aconteceu exatamente O que ia acontecer Todos os vazamentos Todas as teorias Estavam completamente certas Torre História foi completamente destruída E dessa vez foi de verdade, tá? Dessa vez não foi papo furado não, velho Tinha mais de 70 mil pessoas na live Inclusive eu aguardando Esse evento histórico E deu no que deu Peço a todos vocês que tem Twitter Que ajudem o Flex Com a reclamação Vou deixar o link do canal do Flex Na descrição Peço desculpas ao Flex Por usar sua imagem Sem pedir permissão Espero que curtam o vídeo E se crachar eu entendo Obrigado a todos que Conferiram o vídeo Fiquem com Deus E até a próxima gameplay A Epic já tinha dado um baita vacilo Que várias pessoas vão conseguir Achar a partida E eles sabem muito bem Que vai ter muita gente achando Procurando lobby E dessa vez o evento Simplesmente não aconteceu Isso foi ridículo Em um nível que não tá escrito Quase me esqueço Eu consegui imagens Do que aconteceu de fato No evento do vulcão Então fiquem com o vídeo Sem enrolação Então fiquem com o vídeo Então fiquem com o vídeo Então fiquem com o vídeo E aí Então fiquem com o vídeo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.